Música 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 Mas, mas, eu não quero saber, eu não quero saber, mas tudo é lá. Fui embora da Portela, fizeram que o samba, lá em Mangueira que é bom, ai meu Deus, que eu sou do mineral, que eu dou pra poderá, eu não quero saber, mas tudo é lá. Fui embora da Portela, que eu sou a sua cantina, sou da minha saia, e ela usa pra tudo, mas quando ela faz, a saia pode agir todo o dia, que eu sou a sua cantina, sou da minha saia, e ela usa pra tudo, mas quando ela faz, que eu sou a sua cantina, sou da minha saia, e ela usa pra tudo, mas quando ela faz, a minha saia pode agir todo o dia, Obrigado.